No Pará, o vídeo da agressão a um cachorro provoca indignação. Um homem arremessou o animal para longe e ele deve responder pelo crime de maus tratos a animais. O homem segura o cachorro e o arremessa por cima do muro de dois metros de altura. Quem grava o vídeo, assiste a cena e não faz nada. As imagens foram divulgadas nas redes sociais de Julínio Cazares, do programa Hoje em Dia, e ganharam repercussão. Eu fiquei muito indignado na hora, como vocês também devem ter ficado. E assim a intenção foi de mobilizar as pessoas, combatendo esses atos violentos contra os animais indefesos. O caso aconteceu no município de Placas, oeste do Pará. Depois da repercussão do vídeo, as polícias civil e militar identificaram Rafael Lambert Cavalieri, de 30 anos. O homem que aparece na gravação. Na delegacia, ele confessou o crime e foi liberado. Mas responderá na justiça por maus tratos a animais e pode pegar de um a quatro anos de prisão. Quem estava no local também presenciou tudo, pode ainda responder por omissão. Apesar da violência, o cachorro não sofreu nenhum trauma maior ou lesão. Esta veterinária é quem tem cuidado do animal, que de morador de rua, agora vai ter um lar graças à adoção. Nossa amiguinha vai ser Simon, vai ser muito bem cuidado, com muito amor, carinho, por mim e por minha filha.